Gente, meio-dia e 32 e uma missa em ação de graças marcou ontem a passagem dos 80 anos do ex-governador Albano Franco. E veja você, entre os presentes, o empresário e ex-deputado Walter Franco, que junto com a família celebrou o aniversário do irmão querido. Balança aí. A missa em ação de graças pelos 80 anos do ex-governador Albano Franco foi realizada na Igreja Jesus Cristo Ressuscitado e presidida pelo arcebispo de Aracaju, Dom João José Costa. Mas também contou com a participação dos padres Peixoto, Marcelo Conceição, David, Flávio Montenegro e Genaro. Ele é uma pessoa que é amiga de todo mundo, uma pessoa que está nas camadas populares, nas classes altas, em todo canto ele está e é querido por todos e se preocupa sempre. Um momento de muitas graças e bênçãos, primeiro pela vida, 80 anos é uma bênção de Deus, mas acima de tudo pelo testemunho de vida cristã, um homem de Deus, um bom político, um homem que serviu muito ao nosso estado de Sergipe. Amigos e familiares participaram das homenagens. Agradecer a Deus, porque 80 anos, coberto de bênçãos, com muita saúde, muita paz, agradecer toda essa confiança e amizade que foi nutrida durante toda a minha história de vida com meu pai, a quem eu admiro e realmente é o meu melhor amigo. Também estiveram presentes os irmãos Amélia e Osvaldo. A Albano, meu irmão, bom irmão, uma pessoa boa, desejo a ele que ele tenha muitos mais anos de vida, de vida com qualidade, para que a gente possa usufruir da boa companhia dele. E que ele continue assim, com muita disposição, fazendo sempre o bem aos outros, como ele sempre fez a vida toda e que Deus sempre o ajude e o proteja cada dia mais. E o empresário Walter Franco, que estava acompanhado da esposa, dona Sônia, e das filhas, Cláudia e Grace Franco. Que tenha longevidade e que colhe aquilo que ele sempre plantou, que foram as boas amizades e o relacionamento. E também colocou o Sergipe num cenário internacional. Ele é responsável por toda essa conexão entre pessoas e negócios. E soube trazer grandes empresas aqui para o Sergipe e gerar empregos, que é o que é importante e o que a gente mais quer nesse momento. Famílias sustentáveis. Eu acho uma alegria enorme uma pessoa que chega a completar essa idade. É uma pessoa abençoada. E como nós convivemos muitos anos, sempre em eventos, em tudo, de família. Aí eu quero parabenizá-lo, que ele continue assim, com as amizades dele, dando atenção a todos e sendo amigo de todos. Que eles prestigiam ele, né? Que Deus lhe dê saúde e paz e que siga sempre o exemplo dos nossos pais, doutor Augusto e dona Gina. Um dos momentos mais marcantes da celebração foi a entrega da bênção enviada pelo Papa Francisco ao aniversariante. Deus tem sido muito bom comigo e eu procurei na minha vida só fazer o bem, não prejudicar ninguém. O empresário Walter Franco ficou ao lado do irmão durante a bênção do arcebispo e do parabéns para você. A hora dos cumprimentos foi marcada por muita emoção, mas por conta da pandemia, os abraços foram evitados. Albano Franco escreveu um importante trajetório em Sergipe, sendo reconhecido em todo o país por sua atuação, seja na política ou no setor empresarial. Aos 80 anos, é um dos principais nomes e uma referência no Estado. Exerceu a vida empresarial e exerce a vida empresarial e a vida pública de uma maneira muito brilhante, fez, criou discípulos durante o tempo em que atuou na política. Um ser humano de luz, querido por todos, e que chega aos seus 80 anos em plena atividade e vigor físico, trabalhando, se renovando e, sobretudo, mantendo suas amizades. Amigos de longa data falaram sobre amizade e o legado de Albano como homem público. É um homem que sempre procurou fazer o bem ao povo e ao Estado sergipano. Por isso eu me congratulo com ele, nesta data que ele está fazendo, 80 anos. Ele deseja muita saúde, muita paz e muita felicidade. O que eu desejo ao Albano é muita saúde, muita paz e longos anos de vida. Correto com seus amigos, muito afetuoso com os familiares e os amigos mais chegados. Eu me honro muito de ter dado amizade de meu pai, de meu avô com a família Franco e especialmente com o Albano, de quem tenho as melhores lembranças desde a minha infância. São 80 anos, né? E ao longo desses 80 anos ele revelou extremas qualidades. Como empresário, como político, como amigo, amigo dos amigos, ele tem qualidades excepcionais, né? O ex-governador Albano do Prado Pimentel Franco é um dos nove filhos do casal Augusto Franco e Maria Virgínia Leite Franco. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, Albano construiu uma história de sucesso. Como empresário, atuou em várias empresas. Na vida pública exerceu atividades tanto no Legislativo como no Executivo. Foi governador de Sergipe por dois mandatos. Senador, deputado federal e deputado estadual. Por 14 anos presidiu a Confederação Nacional da Indústria. É acadêmico da Academia Sergipana de Letras, ocupando a cadeira número 3. Tem uma vida pautada pelo trabalho, desenvolvimento econômico, estímulo ao empreendedorismo e ações sociais reconhecidas por toda a população.